Fala pessoal, fala pessoal, tudo certo? O Baldasso tá doantinho, dois anos depois, fui o premiado, né? Tô com Covid, já informei vocês hoje, passei a noite passada a pior noite da minha vida, eu nunca me senti tão mal em toda a minha vida, é um troço horroroso, assim, é o sentimento da gripe, mas acentuado a vigésima potência, dia de hoje terrível também, né? Tô sendo medicado, não tô tendo problema respiratório até agora, que é uma coisa que tem sempre que ficar atento, isso é importante, né? Então vambora, vamos esperar passar, vai dar tudo certo, mas eu não ia gravar nada hoje, não ia gravar nada amanhã, mas eu não consegui, porque o Mano Menezes hoje deu entrevista nos Donos da Bola, deu entrevista hoje no Sala de Redação, e ele falou coisas importantes que eu tenho que repercutir com vocês, tá bom? Nesse Madrugadão Colorado. Curizadão, antes, Curizadão, troque seu iPhone e enlouqueceu, olha aqui, ó, teu iPhone novo, olha aqui, ó, lacradinho, teu iPhone zero quilômetro, agora, o WhatsApp tá aqui na tela, tem o site, não só iOS, agora eles estão trabalhando com Android também, tá? Com smartphones Android, então, entra em contato, por que que tu vai entrar em contato com eles? Eu vou te dar só algumas coisinhas rápidas, tu parcela em 24 vezes no boleto, não vai encontrar isso, lugar nenhum. Melhor condição de pagamento. Esses modelos mais novos, que vêm sem o carregador, eles vão te dar o carregador, que custa 300 mais novos, vão te dar o carregador, tá? E tu ainda ganha comprando teu iPhone novo, voltou essa promoção aqui, ó. Copo Stanley, troque seu iPhone, copo Stanley, troque seu iPhone, comprou teu iPhone novo, ganha esse copo aqui, que é maravilhoso. Tá bom, né, gurizada? Chama agora no WhatsApp, vê site aqui, diz que viu no Baldace, vamos começar a fazer, faz a compra lá agora. Gurizada, vamos lá. O Mano Menezes, primeiro que é o seguinte, o Mano Menezes é de uma lucidez, né, de uma perfeição na colocação das suas ideias, de uma capacidade de ser entendido, que eu admiro muito, né? Ele fala muito claro, é muito fácil entender o que o Mano Menezes está dizendo, e isso é demais, né? E ele foi questionado de todas as coisas possíveis e imagináveis, nesses dois programas hoje. Eu estou trabalhando para ele dar uma entrevista para nós aqui no canal também, vamos ver quando vai acontecer, não vai acontecer. Então, assim, o que que eu penso para vocês? Primeiro, o entendimento dele, que ele não teve tempo para trabalhar ainda, e que agora tem uma semana inteira de trabalho, e ele quer um refino de algumas situações. Ele disse que para arrumar a defesa, não precisa de tanto tempo de trabalho. Tu acaba readequando as coisas, tu arruma a defesa. Mas para ter a qualidade de chegar na frente, tu precisa de treinamento. Ele falou, foi questionado sobre Rodrigo Dourado, Edenilson, parte da torcida que pega no pé desses caras. E ele disse uma coisa que eu achei maravilhosa, ele disse que o bom jogador tu não descarta. Bom jogador tu não descarta, tu recupera. Ele até fez uma brincadeira, que quando ele chegou o Dourado estava fora. Agora o Dourado não é Dourado, mas já está prateadinho, já está quase ficando Dourado de novo. Então é isso. Ele foi perguntado sobre Alan Patrick e Tyson juntos, e ele reafirmou a possibilidade. Mas eu não senti uma segurança muito grande de que ele vá fazer isso. Acho que ele vai testar como opções. Ele disse que o segredo do futebol é a repetição, mas que com o calendário brasileiro não tem como ter total repetição em todos os jogos, que ele vai rodar grupo. Ele não gosta de ter tantos jogadores do grupo como ele tem agora. Não gosta de ter. Ele quer diminuir o grupo do Inter. O grupo do Inter hoje tem 40 pessoas e quer diminuir para 30 profissionais, 30 jogadores. Enfim, muita coisa interessante. Hoje em dia foi de folga, amanhã a retomada dos trabalhos. Em que ele vai formatar o time para enfrentar o Corinthians. Esse jogo é emblemático por várias situações. Porque se tu ganha do Corinthians jogando bem, tu reafirma a autoestima colorada. O Mano Menezes está bem no Inter, mas ele vem de um tropeço com juventude, que a gente imaginava fosse ganhar, um tropeço contra o Havaí, aquelas coisas de começo de trabalho. Mas ele já melhorou muito o time e a gente imagina que possa acontecer. Então é isso. Não é isso. O Mano Menezes passa de novo ótimas impressões para todos nós, de quem conhece o que está fazendo, de quem sabe do que está tratando e de quem pode fazer um bom trabalho no Inter. Sobre ambição, ele falou em brigar pela vaga Libertadores no Campeonato Brasileiro. E na Sul-Americana ele disse primeiro classificar e depois ninguém é de ninguém. E é isso aí. E é isso aí que eu acredito também. Eu acho que o Inter pode brigar por uma vaga Libertadores no Brasileiro e vai brigar pelo título da Sul-Americana, mas aí tem que se classificar. Nós temos uma sequência decisiva agora, né? O jogo contra o Corinthians é um jogo importante no Campeonato Brasileiro para voltar ao bloco de cima e depois nós já temos a Sul-Americana, em que nós precisamos ganhar de qualquer maneira. Então é isso, gurizada. Baldasso tá dodói, Baldasso tá doentinho, mas tá aqui com vocês. Valorizem isso, hein? Valorizem isso. A Monique nem tá aqui. Ela foi na farmácia comprar remédio pra mim. Se a Monique ver que eu tô gravando aqui, ela já ia ficar braba. Porque não era pra eu gravar nada hoje. Fica quieto. Tchau. Tchau.